A lua girou, girou, braço no céu, o compasso, a lua girou, girou, braço no céu, o compasso, eu nem queria fazer, pra você, os seus braços, eu nem queria fazer. Amor, 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 amor. Travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser. O travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser. O travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser. O travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser. O travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser. Travesseiro dos meus braços, só não faz se não quiser. Amém.